Bem, sou António Ronbeck, estou aqui no Algarve, em Albufeira, apresento-vos, tu que és novo aqui como recruta ou mesmo repetente, quero-me apresentar, sou um dos sargentes deste Insónias 11 do Plutão 4º e quero que todos sejam bem-vindos e que realmente podem contar connosco, comigo também, com certeza, em ajudar nos passos todos necessários, que já estão descritos todos passo a passo, com os vídeos que explicam como, mas se tiverem alguma dificuldade podem contar connosco, podem contar com o tenente, com os sargentos, mas desafio vocês mesmo de procurar a solução, porque isso é que realmente dá mais gozo quando vocês superem as vossas dificuldades. E é assim que tenho, quero deixar este vídeo, que realmente contem comigo e façam tudo possível de chegar até ao fim, ok? Fiquem bem e até ao próximo vídeo e tchau tchau, até já!